O meu combustível, pra continuar, Jesus é a calmaria, O aconchego dos meus dias, o meu alicerce, pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir, Tá tão complicado, pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais, Tô exausto e com medo, tem dias que o peito aperta, Tem dias que o fardo pesa, nem que for se arrastando, Eu não volto pra trás, fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar, Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar, Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Ah, és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir, Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim, Pra onde eu irei, se o que eu preciso só encontro em ti. Tá tão complicado, pai, Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais, Tô exausto e com medo, tem dias que o peito aperta, Tem dias que o fardo pesa, nem que for se arrastando, Eu não volto pra trás, fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar, Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar, Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Ah, és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir, Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Ah, és o meu alívio, tudo que eu preciso, Eu sou bem aqui comigo pra eu continuar, Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar, Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Ah, és o meu alívio, A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir, Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei, se o que eu preciso só encontro em Ti. És o meu alívio, És o meu alívio, És o meu alívio, Alívio. Não acabou, Espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, Mas não terminou, Se enganou quem pensou que a história afimou, Se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou, Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou, Eu vou chegar depois só pra impressionar, Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar, Eu já lhe aviso logo, Não pense que morreu, Que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, Com os olhos da fé passeia a enxergar, Que ainda tem vida aí, E mesmo que o cenário diga que é o fim, E as evidências gritam que é pra desistir, Mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, Ainda tem vida aí, E o tempo não limita o que eu vou fazer, Eu lhe garanto e afirmo pra você, Ainda tem vida aí e vai voltar a viver, Existe vida aí, Eu vou mostrar pra quem achou que terminou, E eu vou deixar pensarem que o projeto falhou, Eu vou chegar depois só pra impressionar, Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar, Eu já lhe aviso logo, Não pense que morreu, Que a história acabou e que você perdeu, Eu vou entrar no ambiente pra operar, Com os olhos da fé passeia a enxergar, Que ainda tem vida aí, E mesmo que o cenário diga que é o fim, E as evidências gritam que é pra desistir, Mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, Ainda tem vida aí, E o tempo não limita o que eu vou fazer, Eu lhe garanto e afirmo pra você, Ainda tem vida aí e vai voltar a viver, Existe vida aí, Ainda tem jeito não terminou, Ainda tem jeito não terminou, Ainda tem jeito não terminou, Deixa pensar que vai ficar como está, Eu vou chegar depois mas vou ressuscitar, E eu vou mostrar que ainda tem solução, Descansa acalma o teu coração, Eu vou chegar eu vou trabalhar eu vou ressuscitar, Ainda tem vida aí, E mesmo que o cenário diga que é o fim, E as evidências gritam que é pra desistir, Mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, Ainda tem vida aí, E o tempo não limita o que eu vou fazer, E eu lhe garanto e afirmo pra você, Ainda tem vida aí e vai voltar a viver, Existe vida aí, Tem vida sim, Existe vida aí, Tem vida sim, Ainda tem vida aí, Ainda tem vida aí Foi em questão de segundos Eu fui atingido em sequência, eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Então num lugar bem mais seguro eu fui procurar Dei três passos mas com muita dor eu voltei pro chão Mas em meio a batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido e sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim É que eu não desisto de você, meu filho Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Que eu nunca desisto Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Mas em meio a batalha ele apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido e sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim É que eu não desisto de você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Nós vamos lutar Nós vamos lutar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada marca em te deixada te ensinou Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa o filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis, ele sempre lhe mostrou o que esteve aí E hoje você é o resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa o filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis, ele sempre lhe mostrou o que esteve aí E hoje você é o resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar a tua estrutura Deixa ele trabalhar E enquanto ele te molda De tudo ele cuida E deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar a tua estrutura E deixa ele trabalhar E enquanto ele te molda De tudo ele cuida Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender É pra você entender E crescer Andei te observando esses dias, deu pra perceber Tem algo aí dentro que tá te apertando Um labirinto grande aí tá se formando Os dias tão difíceis, tá pesado, não dá pra negar Acorda preocupado e dorme chorando E dia após dia vai acumulando Tudo tão complicado e confuso, são vários gatilhos Que despertam em você a dúvida e o medo Mas amanhã vai ser melhor, isso não é segredo A noite vai terminar e o sol vai voltar a raiar E então vai nascer um outro dia Você encontra a saída E se tudo desandar, conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre, tô aqui pertinho Eu ando todo dia pelas ruas do teu coração Conheço cada buraco que nele foi feito Cada ferida que até hoje ainda faz efeito Eu te conheço muito bem E sei quando tu não tá bem E sei de que existe aí dentro É somente eu que entendo E se tudo desandar, conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre, tô aqui pertinho E se tudo desandar, conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre, tô aqui pertinho Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você E se tudo desandar, conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre, tô aqui pertinho E se tudo desandar, conta pra mim Eu vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre, tô aqui pertinho Tô aqui pertinho Tem dias que o peito aperta Tem dias que a gente chora Momentos que a gente esquece Que o processo faz parte da história Tem dias que a pressão aumenta E a gente quer tudo largar Mas é nesses momentos Que Deus decide então falar As suas lágrimas estão regando o sol E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando o diamante Deus está lapidando o diamante Que é você Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e te fortalecer Deus quer te dar resistência E vai te fortalecer E as suas lágrimas estão regando o sol E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando o diamante Que é você Deus quer te moldar Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e te fortalecer Vai te dar resistência e te fortalecer Vai valer a pena E você vai ver Pode até demorar Mas Deus não falha Mas Deus não falha Ele está contigo E as suas lágrimas E as suas lágrimas estão regando o sol E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando o diamante Que é você Que é você Quando tudo passa Quando você se lembrar De tudo que te aconteceu Vai saber que foi a mão de Deus Vai dar o que falar Poucos vão acreditar Pois era pra você morrer Mas você está Mas você está Da tua fé Você não desistiu Porque ele é Um motivo Pra não desistir E é por isso Que você chegou até aqui Quando tudo acabar Você vai se lembrar Que a dedalho E hoje me faz enxergar A glória E a causa Vai olhar Vai olhar pra trás E vai ver que valeu Que ele cuidou Que ele cuidou bem direitinho Por isso sobreviveu Quando tudo acabar Quando tudo acabar Não abra Quando tudo acabar Quando tudo acabar O céu Cada detalhe Cada detalhe Cada detalhe Que ele cuidou A glória A glória De Deus A glória De Deus A glória 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 Eu não sei lidar Mas ele fica calmo E até dorme tranquilo Se tua voz ele escutar Pai, eu me lembrei De quando as coisas se complicaram aqui E pra ti eu cantei Que tu és o meu motivo pra seguir E a minha alma então Segurou em suas mãos Só pra não desistir Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim não me deixou pra trás Quando eu mais precisei Eu te encontrei aqui Fala pro meu coração Acalma Sussurra pra ele dizendo que nunca vais me abandonar És a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar Pai, eu me lembrei De quando as coisas se complicaram aqui E pra ti eu cantei Que tu és o meu motivo pra seguir E a minha alma E a minha alma então Segurou em suas mãos Só pra não desistir Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim Mesmo assim não me deixou pra trás Quando eu mais precisei Quando eu mais precisei Eu te encontrei Aqui Fala pro meu coração Acalma Sussurra pra ele dizendo que nunca vais me abandonar És a paz És a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim não me deixou pra trás Quando eu mais precisei Quando eu mais precisei Quando eu mais precisei Eu te encontrei Eu te encontrei Aqui Fala pro meu coração Acalma Sussurra pra ele dizendo que nunca vais me abandonar És a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar És a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar És a paz da minha alma És a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar Tua voz me acalma Tua voz me acalma Tua voz me acalma E angústia bate E não tem tamanho Da vontade de chorar Acalma Insista Se anima São dias pra lutar Em dias de guerra Não mostra ao inimigo a tua fraqueza Mostre a ele quem está contigo na peleja E acalma Insista Se anima São dias pra lutar Mas eu vencei A matéria-prima A matéria-prima que eu te formei E eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Ah, mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah, e vai pro campo de batalha Eu estou na reta guarda Pode ir que eu vou cuidar Mas eu vencei A matéria-prima que eu te formei E eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Ah, mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras pra ganhar Ah, mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah, e vai pro campo de batalha Eu estou na reta guarda Pode que eu vou cuidar Pode que eu vou cuidar Eu tô cuidando Eu tô zelando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar E o resto é detalhe Pode que eu vou cuidar Pode que eu vou cuidar Ah, pode que eu vou cuidar Você não entende como o projeto não aconteceu Tanto você chorou e Deus não respondeu Era Ele trabalhando no silêncio Quase não suportava e até pensava em desistir Mas Deus te segurou pra você não cair Te deu a estrutura e o caminho pra você seguir Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos seus amigos E nem forças você tinha pra orar Mas escute o que eu vou te falar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos seus amigos E nem forças você tinha pra orar Mas escute o que eu vou te falar É Deus te escondendo É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te escondendo Ele prova sua fé Mas no processo mostra que contigo é Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te escondendo 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 Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver O que ele vai fazer Deus vai cuidar de você Deus vai cuidar de você E todos vão ver O que ele vai fazer Deus vai cuidar de você Deus vai cuidar de você E todos vão ver O que ele vai fazer Deus vai cuidar de você Deus vai cuidar de você Deus vai cuidar de você E todos vão ver O que ele vai fazer Deus vai cuidar de você Ele cuida sim Cuidar de você Cuidar de você De você Talvez você está no meio de uma tempestade Prestes a largar tudo Abandonar o barco Os remos Parar de lutar E no meio disso tudo Ele aparece Pra dizer bem no seu ouvido Que você precisa ouvir Escute Por quantas tempestades Você já passou até aqui É vento soprando É mar se agitando Mas eu sempre aqui Quantas vezes o teu barco balançou Pra lá e pra cá Mas quando menos espera Você ouve a minha voz A te acalmar Dizendo assim Fica calmo Vai remando contra as ondas Forte Vai lutando contra o vento Forte Eu estou aqui Segurando a sua mão Fica calmo Vai respira E levanta a cabeça E vai Sabendo que Continua é alguém Maior que a tempestade Alguém que hoje te diz E ele está dizendo Acalma Acalma Fica tranquilo Por quantas tempestades Você já passou até aqui É vento soprando É mar se agitando É mar se agitando Mas eu sempre aqui Quantas vezes o teu barco balançou Pra lá e pra cá Mas quando menos espera Você ouve a minha voz A te acalmar A te acalmar Fica calmo Vai remando contra as ondas Forte Vai lutando contra o vento Forte Eu estou aqui Segurando a sua mão Fica calmo Fica calmo Fica calmo Vai respira E levanta a cabeça E vai Sabendo que Contigo vai alguém Maior que a tempestade Alguém que hoje te diz Acalma Fica tranquilo Está fluindo Já está vindo A calmaria Logo vai chegar Não desista Vai pedindo Vai remando Vai insistindo A calmaria Logo vai chegar E essa fase vai passar Aleluia Eu creio em Jesus O Evangelho de Marcos Capítulo 4 Versículo 35 A palavra de Deus Nos relata Que Jesus Cristo Chama os seus discípulos Para ir para o outro lado Eles entram no barco Quando eles entram Naquele barco A Bíblia nos relata Que Vem uma grande tempestade E a Bíblia fala Que Jesus Cristo Estava dormindo Com a sua cabeça No travesseiro Lá dentro daquele barco E os discípulos Pensando Não, mas Jesus está aqui Nada de mal Vai acontecer Só que a tempestade Estava lá Eles acordam Jesus E quando eles Acordam O Senhor A Bíblia relata Que ele acorda Ele levanta Ele vai lá E fala para o vento Acalma-te vento Acalma-te tempestade Porque eu sou O dono do vento Eu sou o dono Da tempestade Ele trouxe a calmaria Para aquele discípulo A Bíblia fala Da tua vida Descansa a tua vida Descansa a sua alma No Senhor Porque o dono da calmaria Está no barco contigo E o nome dele vai estar glorificado Descansa 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 Porque ele está dentro do barco contigo Aleluia Acalma Fica tranquilo Está fluindo Já está vindo A calmaria Logo vai Chegar Não desista Vai pedindo Vai remando Vai insistindo A calmaria Logo vai Chegar E essa fase Vai passar E o vento Forte Vai passar E a tempestade A tempestade Vai Passar Aleluia Aleluia Fica tranquilo Está fluindo Já está vindo A calmaria Logo vai Chegar Logo vai amanhecer E você vai ver E você vai ver Que valeu A pena esperar Só não pode desistir Esse deserto É a escola Que Deus vai te formar O deserto O deserto vai te dar O deserto vai te dar O deserto vai te dar suporte Pra enfrentar dias piores Aguenta aí Aguenta aí Não é nada Não é nada perto Do que vai chegar Já vai amanhecer Sei que as feridas Que ficaram para trás Causarão dores Que você não aguenta mais Mas logo, logo O dia nasce Vai dar certo Então fique em paz O deserto vai te dar suporte Pra enfrentar dias piores Aguenta aí Que vai passar Deus é quem vai te montar Senta pra aprender Escute o que ele vai falar Já vai amanhecer A noite é longa E não parece terminar Mas se eu te ordenei Contigo eu vou estar Esse período não é nada Perto do que vai chegar Já vai amanhecer Sei que as feridas Que ficaram para trás Causaram dores Que você não aguenta mais Mas logo, logo O dia nasce Vai dar certo Então fique em paz Um novo dia Aguenta 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 Um novo dia vai raiar Aguenta, aguenta Um novo tempo vai chegar Aguenta, aguenta Já vai amanhecer A noite é longa e não parece terminar Mas se eu te ordenei contigo eu vou estar Esse período não é nada perto do que vai chegar Já vai amanhecer Sei que as feridas que ficaram para trás Causaram dores que você não aguenta mais Mas logo, logo o dia nasce Vai dar certo, então fique em paz Mas logo, logo o dia nasce Vai dar certo, então fique em paz Fica em paz A tua palavra esconde A tua palavra esconde Minhas vestes nos Minha vida te consagrei Minha vida te consagrei Meus dons de talento são pra te servir Meus dons preciosos são teus Não vejo razão Não vejo razão Da minha vida sem ti Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo Brilha Brilha A tua palavra esconde Minhas vestes no sangue Lá vem E das tuas águas bebi Pra ser E das tuas águas bebi E das tuas águas bebi E das tuas águas bebi É fina E das tuas águas bebi 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 Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou sarar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço teu grito Dizendo eu desisto Está doendo Mas estou contigo E essa dor Não vai paralisar você Ou muito menos Destruir a sua fé Não ceda agora Não pense em parar Tem algo novo Que tá pra chegar Eu vou curar seu interior Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou curar seu interior Depois de tudo que te aconteceu Depois de tudo que te aconteceu Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Mesmo com tantas batalhas Lutas e guerras travadas Eu não vou deixar você parar Não Não Eu vou curar sua alma Então mantenha a calma Que essa fase vai passar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas E as feridas Forçarão Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Remar Só não pare de remar Eu sei que a tempestade tá tão forte Que as ondas querem o teu barco naufragar Mas em remar Só não pare de remar Mesmo desanimado e o cansaço te abatendo Mas não pare de remar Aguenta mais O final tá logo ali A terra firme Já pode avistar Vai se entregar Agora você é capaz Falta só mais um pouquinho Pra você gritar Que conseguiu Que foi difícil Mas você não desistiu Aguenta mais um pouco E amanhã você vai sorrir Aguenta mais um pouco O final tá logo ali Aguenta mais um pouco E as coisas voltam pro lugar Aguenta mais um pouco Falta só um pouquinho Pra você Pra você Chegar Aguenta mais Aguenta mais Aguenta mais Aguenta mais O final tá logo ali A terra firme Já pode avistar Aguenta mais um pouco Aguenta mais um pouco Aguenta mais um pouco Falta só mais um pouquinho pra você gritar que conseguiu Que foi difícil, mas você não desistiu Aguenta mais um pouco Amanhã você vai sorrir Aguenta mais um pouco O final tá logo ali Aguenta mais um pouco E as coisas voltam pro lugar Aguenta mais um pouco Falta só um pouco Somente um pouquinho Pra você chegar Aguenta mais um pouco E amanhã você vai sorrir Aguenta mais um pouco O final tá logo ali Aguenta mais um pouco E as coisas voltam pro lugar Aguenta mais um pouco Falta só um pouco Falta só um pouco Somente um pouquinho Pra você chegar Falta só mais um pouquinho E logo, logo Você vai Chegar Deus tá escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que ele está escrevendo E o que será que ele está escrevendo agora Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por o hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Da glória Glória Preocupa Preocupa não Toda a tristeza Que tem no seu coração Dará lugar A alegria Que te espera Persevera Que não vai parar A ordem do Senhor É pra continuar Deus tá escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que ele está escrevendo agora Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por o hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Da glória Glória Preocupa não Toda a tristeza Que tem no seu coração Dará lugar A alegria Que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor É pra continuar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente ele poderá falar O escritor está escrevendo a sua história Somente ele vai dizer o dia e a hora O escritor está escrevendo a sua história Somente ele vai dizer o dia e a hora Ele está escrevendo O escritor está escrevendo a sua história O escritor está escrevendo a sua história Em 11 anos